Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo vai ser sobre uma dica de como a gente faz quando a gente vai fazer trabalhos grandes como toalha de mesa, toalha de altar, trilhos de mesa, como eu faço para poder levar o trabalho já todo de uma vez, sem ficar aquela trabalheira de colocar um pedaço na tábua, pintar, depois ficar mudando, que isso pode acontecer de manchar muito o trabalho, tá? Bom, então no caso aqui, ó, eu tô fazendo esse trilho, ele tem dois metros e setenta, ele é bem grande, eu tô segurando a câmera aqui com a mão pra eu poder andar aqui, ó, e mostrar ele, o total dele inteiro aqui pra vocês, ó, ele é bem grandão. E o que que eu faço? Bom, eu fiz esse risco, esse risco aqui, ele não vai ficar disponível pra vocês, porque ele é projeto, tá? Quem quiser, esse risco daí entra em contato, é só pra venda mesmo, tá? Mas eu vou explicar pra vocês um pouquinho, fazer um fundo, uma folha, uma rosa, tá? Pra vocês verem. Bem, como que eu faço? Aqui, ó, pra trabalho grande assim, eu uso três tábuas. Aqui eu poderia tá usando até quatro, mas como a minha mesa tem um metro e meio, então daí faltaria espaço, tá? Pra mim trabalhar. E no tamanho aqui, três tábuas, deu pra mim, vai dar pra mim fazer tranquilamente, tá? Então, ó, aqui eu tô usando três tábuas, ó, eu passo uma fita nela pra unir bem, aqui, ó, tá? Então, aqui, uma, duas, e a terceira tábua tá aqui, ó, só que ela vai daí, ela tá encostada aqui na minha parede, tá? Coloquei em três tábuas, risquei bem certinho o meu trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a parte do fundo, começo aqui, ó, que vai facilitar pra mim, e vou levar até lá na outra ponta, tá? Depois eu volto aqui, faço todas as folhas, e levo fazendo até lá na outra ponta, tá? E assim por diante. Dessa maneira, a gente facilita bastante o meu trabalho, tá? É, como eu disse, é um trilho, ó, aqui ficou faltando só um palmo e meio, sem riscar, mas aqui ainda tem dois botões que eu faço daí no pincel, tá? E eu vou fazer um pedaço do fundo aqui pra vocês. Gente, hoje aqui no canal, o abraço vai pra todos vocês que sempre tão aí me acompanhando, prestigiando o meu trabalho, tá bom? E daí, qualquer dúvida sobre como riscar, como fazer o trabalho dessa maneira, qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá bom? Lembrando que esse risco aqui é projeto, tá gente? É pra venda, ele não vai ficar disponível nem no início do vídeo, nem lá no Instagram, tá bom? Bom, e daí aqui pro fundo, ó, eu vou usar quatro cores, tá? O verde pinheiro, sépia, o azul soft e o verde soft, tá? No meu pratinho, ó, eu coloco aquarela silk, pode ser aquarela silk ou água filtrada. E vou deixar, ó, primeiro eu vou fazer uma misturinha do verde soft com o azul soft, pra ficar essa tonalidade aqui, ó, que eu vou fazer o fundo reverso, só aquele fundo que vem de fora pra dentro, tá? Que era um fundo bem curto, vocês vão ver como é que eu vou fazer, mas eu preciso deixar essa tinta um pouquinho mais mole, um pouquinho mais líquida, por quê? Pra que ela penetre bastante no tecido e fica mais, e dessa maneira fica mais fácil esfumar ela na parte branca, no branco do tecido, tá? Vai deixar sem manchas e vai facilitar bastante na hora de eu escurecer perto dos meus elementos, tá bom? Então, vamos lá? Bom, gente, aqui, ó, eu vou fazer um pedacinho do fundo pra vocês, tá? Ó, então, no meu pratinho, pego um pouquinho do verde soft e do azul soft, diluído no aquarela silk, lembrando que quem não tem aquarela silk pode estar usando água filtrada, tá? Também funciona muito bem. Venho aqui, ó, tô usando o pincel pituar número 10, mas quem não tiver, pode usar aqueles pincéis de cabo amarelo, tá? Ó, passo a cor mais clara, começo bem perto do risco do meu elemento e vou levando pra cima. Quando eu quero esfumar, acabar com a tinta, esfumar, unir ela bem lá no branco do tecido, ó, levo mais aquarela silk no pincel do que tinta, tá? E venho aqui, ó, pra fazer também. É, lembrando que dessa forma, é, fazer o trabalho todo de uma vez é excelente pra quem pinta lençol também, tá? Quando eu pinto lençol, gente, eu também faço dessa maneira, é, funciona super bem, vai mais rápido, dá menos trabalho, tá? Ó, faço o fundo, levo até lá em cima, é, tomo os mesmos cuidados pra não ficar mancha, ó. Basta eu ir com movimentos circulares, ó, deixo a minha mão andar com o pincel, ó, normalmente, dessa maneira, ó, não fica mancha, tá? Na hora de fazer a junção ali, ó, esfumar bem a cor que eu tô usando no tecido branco, limpo bem o meu pincel, ó, vai mais aquarela silk mesmo do que tinta. Esfrego, gente, sem dó, ó, o pincel no tecido, dessa maneira, ó, vai ficar sem manchas, tá? Agora, mudo o pincel, venho com o pincel número 12, é, vou usar da 421, número 12, um pouquinho do verde pinheiro e do sépia, ó, bem na quininha do meu pincel, porque eu preciso desenhar aqui, ó, todos os cantinhos do meu desenho, ó, é, levar essa tinta daí bem em cima do meu risco, ó. E com ele mesmo, eu já esfumo mais um pouquinho de tinta no cantinho do meu pincel, ó, olha só que fácil que fica pra fazer, ó, e com ele mesmo, eu já esfumo essa tinta, ó. E assim, ó, eu vou desenhando com os tons mais escuros, pelo lado de fora, vou contornando aqui o meu trabalho e já vou esfumando. É, na hora de sumir com essa tinta lá pra cima, o que que eu faço? Eu alivio um pouco o peso da minha mão e trabalho, ó, com o pincel, com o movimento circular, ó, da mesma maneira. E olha como que já vai ficando bacana, ó. Aqui, ó, aqui por cima, eu quero só sujeirinha de tinta. Então, o que que eu faço? Venho com o pincel só com sujeirinha mesmo, ó, e mesmo assim, ó, esfumo, ó. Tá, fiz isso, volto novamente com o pincel lá que eu tava trabalhando, venho aqui, ó, dou mais uma mexidinha aqui, ó, pra unir melhor essa tinta. E olha que bacana que fica esse fundo, ó, não fica exagerado, não fica aquele fundo grande e é super fácil de fazer. E olha que aqui, ó, tá a emenda da minha tábua e fazendo com cuidado, ó, não fica marcação, não fica nada. Ó, essa parte escura que você tá vendo aqui, ó, é a emenda da tábua, tá? Fazendo com cuidado, não vai ficar diferença nenhuma, tá? Então, é dessa maneira que eu faço o fundo. Eu vou fazer até na outra ponta, depois a gente volta a fazer as folhas. Bom, pessoal, aqui já adiantei as folhas, mas deixei essas duas aqui, ó, pra gente pintar juntinhos, tá? E eu vou usar as seguintes cores. O CEP Inverno, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer a misturinha do CEP Inverno. Verde Oliva, Verde Grama, Verde Pistache, Verde Kiwi e Verde Soft, tá? Todas essas cores. No meu pratinho, eu pego uma pinceladinha do verde Oliva, Verde Grama e faço uma mistura, tá? E deixo. Daí, eu venho com a pincelada do verde do CEP Inverno, vou passar do lado mais escuro da minha folha, o lado que eu quero mais escuro. Passo um pouquinho, já dou uma leve esfumada, ó, nessa tinta. Venho com o Verde Oliva, com o Verde Grama. Eu tô usando o pincel número oito, da 421, mas pincel, gente, vocês usem aquele que vocês estão acostumadas a trabalhar com ele, tá? Eu gosto de trabalhar com esses pincéis de pelo mais macio, mas pincel é aquilo que a gente tá acostumado mesmo, tá? Daí, sem lavar o pincel, ó, dou uma pincelada no verde pistache e venho aqui, ó, preenchendo o resto da minha folha. Com bastante cuidado aqui, ó, porque eu tô trabalhando lá por trás, que eu já tinha pintado uma das folhas aqui, são três folhas. Então, aqui, ó, com bastante cuidado, porque eu tô lá por trás. Mais uma pinceladinha, venho aqui, ó, por cima do Verde Grama e do Verde Pistache, dou uma pincelada, ó, e cubro bem, ó, as tramas do meu tecido com essa tinta. Dessa maneira, novamente, sempre quando tem três folhas assim, ó, primeiro eu pinto as três, pra depois eu dar aquele efeito de ondulação, de movimento na folha com a cor mais clara, tá? Então, venho novamente com o CEP Inverno, coloco lá no meu pratinho só pra ajeitar mesmo a tinta no pincel. Venho aqui, ó, parte mais escura. E é interessante, ó, quando eu faço a parte mais escura aqui, uns eu deixo maior, outras folhas eu deixo um pouquinho menor. Aí, o que que vai acontecer? As folhas vão ficar com a tonalidade um pouquinho diferente, porque eu deixo um pouquinho mais escura, a outra eu já deixo um pouquinho mais clara. E assim, eu já vou conseguindo dar uma diferença, porque se você observar lá na natureza, as folhas, ó, elas têm uma tonalidade sendo do mesmo, vamos supor, do mesmo ramo, do mesmo galho de rosa, elas, elas têm uma tonalidade diferente, elas não são exatamente iguais. Então, a gente pode fazer esse trabalho aqui, ó, jogar mais cor escura em uma, na outra joga mais cor clara, tá? Pra assim, elas dão uma diferencinha. Fiz até aqui com o verde oliva e o verde grama, agora eu venho com o verde pistache, pra mim poder, ó, completar aqui, ó, a minha folha. E aqui, ó, joga um pouquinho mais pra mim fazer, ó, a minha junção, ó, tampando sempre bem a trama do meu tecido. Venho aqui com a pinceladinha de tinta do verde pistache e jogo já, ó, só pra ajeitar mesmo a tinta no meu pincel, aqui também. Venho aqui e pronto. Agora, eu coloco com esse pincel mesmo, lá no meu pratinho, um pouquinho do verde soft, um pouquinho do verde grama e uma pinceladinha do verde kiwi. Faço uma misturinha rápida com essas três cores, pego um pouquinho mais do verde soft, pra mim fazer aquela parte um pouquinho mais clara das folhas. Pego a tinta no cantinho do meu pincel, venho aqui, ó, e vou puxar, ó, lá pra beirada. Dou um espacinho, jogo a tinta e puxo, ó, lá pra beirada. E vou fazer isso, ó, em todas as folhas, ó. Tiro a marcação, venho aqui, ó, com a sujeirinha de tinta que ficou no pincel, venho aqui, eu dou mais uma pinceladinha, mais uma. Se faltar tinta, eu posso pegar, ó, mas bem de pouquinho, vou jogando aos poucos, vou trabalhar com sujeirinha mesmo. Novamente, a tinta lá no cantinho do meu pincel, venho aqui, ó, lá por trás, com bastante cuidado, dou um espacinho, jogo mais um pouquinho e puxo, ó, lá pra beirada. E aqui, gente, ó, vocês podem até pensar assim, ah, mas fez a parte mais clara por baixo da folha, onde iria pegar sombra. Já eu vou fazer a sombra aqui, ó, nesse cantinho, pra vocês verem, tá? Venho aqui e faço, ó, também. Mais um pouquinho, aqui, ó, e puxo lá pra beirada da folha, sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, mais um pouquinho. Vou trabalhando aqui, ó, com sujeirinha. Pronto, deixo o meu pincel, é, pego o pincel número dois e aqui, ó, em alguns lugares eu preciso fazer a sombra dessa, essa folha faz em cima dessa. Então, aqui, ó, por fora, ó, pegando na parte clara da minha folha, eu jogo um pouquinho do sepia inverno, contornando, ó. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, ó, então, jogo. E aqui, ó, pra ressaltar essa folha, o que que eu faço? Venho, ó, com um pouquinho do verde pistache e passo, ó, por cima. Dessa maneira, eu já ressalto essa folha e faço a sombra. Aqui, ó, vou fazer a sombra da pétala da rosa em cima da folha. Então, venho com o sepia inverno e escureço aqui, ó, passo um contornozinho já esfumando, ó. Bem pouquinho, mas ele fica bem visível e bem bonito. E aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. E pronto. Tá. Feito isso, venho com a misturinha que eu fiz de verde kiwi, verde pistache e o verde soft, faço a dobrinha aqui da folha. Aqui por fora, ó, dou umas pinceladinhas pra deixar a folha mais visível, dou uma ressaltada nela. Aqui também, venho, ó, no meio da folha, passo um risco, ó, bem pertinho do meio, tá? Bem coladinho ao meio, mas não junto. Pra quê? Pra dar essa intenção aqui de nervura mesmo. Puxo uma, duas, três, tá? Venho aqui, ó, tinta, ó, virada. Limpo meu pincel, a tinta tá virada, ó, pra baixo, tá? Pra mim poder fazer, ó, a minha dobrinha aqui. Essas dobrinhas, gente, enriquecem bastante o trabalho, dão mais vida, fica muito bonito, tá? Não fica aquela pintura chapada. Venho aqui, passo uns risquinhos, ó, na lateral. Peguei um pouquinho de verde pistache, só pra mim fazer aqui, ó, o risquinho na lateral aqui, ó. Mais um pouquinho. Faço o risquinho aqui, ó, do meio. Mais um pouquinho. Essa daqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Tinta, ó, virada pra baixo. Venho fazendo aqui, ó, a minha dobrinha. Não precisa, ó, eu passar uma cor, um tom de verde mais escuro aqui por baixo, porque eu tô trabalhando aqui com tom claro. Então, aqui, ó, já fica um pouquinho de sombra. Aqui eu vou passar um pouquinho de verde oliva por cima, ó, só pra contornar, mesmo a minha dobrinha. Um pouquinho de verde pistache. Aqui, ó, pra dar, ressaltar a minha folha. Venho com risquinho, tinta de um lado só do pincel, puxo uma nervura, duas. Ó, não é preciso mais do que isso, tá? Tinta, na quininha do pincel, pincel, mesmo pincel número dois. Vamos fazer uma gotinha, ó. Sep inverno, ó. E venho aqui, faço meia lua em cima, meia lua embaixo. Venho com aquela mesma mistura, que fica bem clarinha. E faço aqui, ó, meia lua ao contrário, na parte de baixo, puxando, ó, pra cima. Quero fazer mais uma, ó, uma gotinha escorrendo. Vou fazer aqui, ó. Então, ó, venho com risquinho e desenho, ó, como se fosse um anzol. Ou um ponto de interrogação de ponta cabeça, ó. É mais ou menos isso, tá? Venho aqui, ó, levo lá pra cima, ó. Com a mesma misturinha que fica a clara, tinta bem na quininha do meu pincel, ó. Bem na quininha do pincel. Venho aqui, ó, e dou uma clareada, ó. Desse lado, ó. E pronto. Agora eu venho, só então, eu venho com o branco, pincel zero. Mergulho o pincel lá no meu branco. Venho aqui, ó, faço uma, o brilho, ó. É onde reflete a luz. Aqui, ó, conforme eu faço a gota, o pingo, escorrendo, como tá aqui, ele vai receber a luz diferente, ó. Ele vai receber com risquinho. Aí, ó, com a pontinha do pincel, eu vou dando vários tracinhos, ó. É por onde ele passou, ficou molhado e reflete luz, tá? Ó, e aqui eu dou mais um, é, a contra-luz, tá? Então, ó, dessa maneira fica as nossas gotas. Bom, gente, como eu disse, é, eu ia pintar uma rosa e vou pintar também uma rosa virada aqui pra vocês, tá? Lembrando que esse desenho não vai ficar disponível, tá? É pra venda, é um trilho de mesa, é risco pra um trilho de mesa. Então, ele tá disponível só como projeto mesmo, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todas as cores que eu usei. E eu fui apenas variando as cores, tá? Aqui, ó, eu tô com o tutti-frutti, vou passando aqui, ó, na parte mais clara da minha rosa. Venho com um pouquinho de salmão bebê, já pra dar uma clareada. É, venho com o pink aqui por baixo. Tô usando o pincel número 12, da 421, eu gosto de preencher, tanto faz, tá? Às vezes eu preencho com esse, às vezes eu pego um de cabo amarelo pra me preencher. Aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do rosa chá, tá? Sempre fazendo a junção bem. Aqui, ó, onde que eu faço as pétalas viradas, eu passo um pouquinho do pink com rosa chá. Pego os dois juntos no pincel, eu não faço mistura. E vou passando aqui pra fazer aquela parte das pétalas viradas, né, ó. E já vou fazendo a junção com essa cor mais clara. É, porque a minha rosa virada, desse lado aqui, tá um pouquinho mais clara. Porque é onde que eu quero dar claridade, tá? Lembrando que não é luz, é claridade. É onde tá pegando mais claridade na minha rosa, tá, gente? Porque rosa é um elemento que não reflete luz. Então, não tem como eu dar luz em alguma coisa que não reflete luz, tá? Na rosa é apenas claridade. Um lado fica mais claro do que o outro. Quando eu sei pintar direitinho, quando eu sei definir bem, tá? Aí eu posso dar claridade. Mas essas coisas eu vou explicar melhor pra vocês em outros vídeos também, tá? Ó, venho com um pouquinho do rosa escuro e do púrpura. Pra escurecer aqui, ó, onde que eu vou tirar as sépalas depois desse botão, tá? Eu não vou conseguir mostrar esse trabalho inteiro pra vocês, porque ele é muito grande. E também porque ele é disponível pra venda, tá? Então, eu vou pintar mais esses dois, a rosa e o botão pra vocês. E daí, já vou mostrar um pouquinho como tá. Pra vocês verem mais ou menos como que fica. Esse risco é muito bonito, tá? Muito bacana mesmo. Tá, fiz essa parte. Aí, vim com um pouquinho de rosa escuro. Eu fui falando e acabei nem falando as cores que eu tava. Um pouquinho do rosa escuro e do púrpura e dei mais uma escurecida, tá? Ó, agora eu venho novamente e dou umas pinceladas. Pego um pouquinho do rosa chá. O salmão bebê. Aí sim, eu faço uma misturinha entre os dois. Dou mais uma pinceladinha do pink e venho aqui, ó. Ajeito aqui essas pétalas. Um pouquinho do rosa bebê. Essas cores, ó, salmão bebê. Essas cores que eu tô usando, ó, na gravação até parece branco. Mas não é, tá? São os tons mais clarinhos que tiver, você usa pra não precisar usar o branco, tá? Aqui eu venho com um pouquinho da minha misturinha. Tô usando o pincel número oito, da 421. Esse meu pincel é bem velho, as cerdas dele é bem compridas, ó. Então, ele favorece pra mim na hora de fazer isso daqui, ó. Mais um pouquinho e vou colocando o pincel e levantando, ó. E assim, ó, eu vou tendo aquelas pétalas dobradas, ó. Só a beiradinha da pétala. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do salmão bebê, porque essa pétala aqui, ó, eu quero ela bem clara. Novamente, mais um pouquinho do salmão bebê, ajeito aqui, ó, rosa chá. Aqui, ó, só uma pinceladinha pra me clarear só um pouquinho. Gente, olha como que é simples fazer rosa virada. O interessante é não desenhar as pétalas mesmo, é ir fazendo assim, ó, com o pincel, tá? Agora eu venho, ó, aqui pra rosa. Tá, com o pincel número 12 e a cor pink, eu vou preencher, ó, toda essa rosa. Vou deixar apenas, ó, aqui onde que tá o meu risco. Aqui eu não vou passar nada, mas aqui por fora eu vou preencher tudinho, tá? Tá, preenchi toda a rosa. Eu usei o pincel número 12 mesmo, da 421. Agora eu venho, ó, com um pouquinho... Do rosa pétala. Essa cor aqui é da True Color, tá? Ó, ele é um pouquinho mais claro do que o pink. E já vai me ajudar aqui, ó, a fazer o cálice dessa rosa, ó. Faço a junção com esse pincel mesmo, bem certinho, ó, tampo bem a trama do meu tecido. Gasto toda a tinta aqui, ó. E pronto. Agora eu deixo esse pincel de lado, volto com o meu pincel número 8, venho com um pouquinho do rosa escuro... E vou passar aqui, desenhando o meu cálice. E agora, ó, a gente já pintou rosa várias vezes aqui no canal, então não tem segredo, ó. Vou fazer o cálice aqui da rosa. Com o rosa escuro. Venho aqui, ó, já jogo um pouquinho aqui dentro também da boquinha da rosa. Venho com a pinceladinha do púrpura. E as cores, é... Vai ficar tudo na descrição, tá, gente? Dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo. É que eu vou deixar todas as cores que eu tô usando aqui, é bastante cor. Eu vou mostrar depois as outras rosas que eu pintei pra vocês e só fui variando as cores, tá? Como eu disse, uma eu jogo... Eu deixo mais escura, outras um pouquinho mais claro, mas só fui variando entre os tons... Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Aqui, ó, venho com a pinceladinha do púrpura e vou... Fazendo a sombra aqui, ó, de cada pétala, ó. Só aqui na pontinha mesmo. Mais uma pinceladinha. Venho aqui, ó, na boquinha da rosa. Passo e esfumo. Lá pra cima. Dessa maneira. Limpo bem o meu pincel. Venho com um pouquinho... Do totifruti. Passo aqui, ó. Pra mim ter um pouquinho de claridade, ó. Lembra que eu falei sobre claridade e luz, ó. Quero dar um pouquinho de claridade aqui, ó. E quando a gente aprende a identificar, saber bem certinho a diferença disso, dessas coisas, entre claridade e luz, essas coisas... A rosa não vai ficar mais aquela rosa chapada, tá? Aí a gente já consegue dar volume pros elementos que a gente tá fazendo. Ó, no meu pratinho, eu dou uma pinceladinha no rosa chá, no rosa pétala. E venho com o salmão bebê. Faço uma misturinha entre esses dois pra ficar um tom de rosa mais claro do que essa rosa que eu acabei de fazer a base, tá? E venho, ó, tinta de um lado do meu pincel. Tanto faz aonde eu começo a minha rosa, eu vou começar aqui de cima. Eu pego com uma pinceladinha do... Pink, tá? No pincel. Ó, então eu venho aqui... Passo a tinta, viro ao contrário e passo, ó. Tá, passei uma pincelada pra cá, outra pro lado contrário. Aqui eu preciso, ó, passar uma pincelada... É, ao contrário, ó, pra não ficar o abertinho igual ficou aquela primeira ali. Venho aqui, dou mais uma pincelada. Essa daqui, ó, vou trazer aqui. E aqui também, ó. Mais uma. E aqui, gente, eu vou intercalando, ó. Passo mais uma aqui dentro, ó. Venho aqui. O pincel tá um pouco grande, mas eu vou fazer com esse mesmo. E aqui. Tá, fiz a parte de dentro da boquinha da rosa. Venho aqui, ó, fecho com três pinceladinhas, ó. E pronto. Tá feita a boquinha da minha rosa. Mais uma pincelada. Venho aqui, ó. Deixo, vou... Com esse movimento aqui, ó. Vou e volto. Até gastar toda a tinta do meu pincel. E dessa maneira, ó, a tinta que eu passo aqui já fica bem unida a que tá embaixo, ó. E puxo. Olha que bacana que já vai ficando as pétalas da rosa. Aqui, ó, tinta no tecido. Passo, vou e volto várias vezes. Mais um pouquinho de tinta. Puxo a pétala aqui. E aqui, ó, eu já vou puxar essa pétala, ó, pra cá, ó. Mais um pouquinho da minha misturinha, pra mim já deixar, ó, essa pétala bem prontinha, ó. E pronto. Aqui, ó, eu posso fazer mais uma pétalazinha pequena, pra ficar bem completo, bem cheinha a minha rosa. Tá. E agora, ó, vou tirar meus pincelinhas. Só continuo. Gasto toda a tinta do meu pincel. Venho aqui, ó. Mais uma pincelada. Ó, aqui já tá sobrando um espacinho, ó. Então, eu já venho com um pouquinho de tinta, ó. E já dou uma pinceladinha. E dessa maneira, vou preenchendo, ó, aqui a minha rosa. Venho desse lado. Às vezes, eu faço todo um lado primeiro, depois eu vou do outro lado. Aqui, ó. Eu já tô levando ela toda de uma vez, tá? Ó. O resultado é o mesmo, tá? Tiro a tinta do meu pincel. Venho aqui, ó. E puxo. Tiro a bolinha da tinta. Puxo, ó, a pétala. Vou puxando a tinta, ó. Trabalhando, sempre esfumando bem. Lá pra ponta. Sempre com esse movimento. Aqui, ó. Viro, ó. Tiro toda a tinta do meu pincel. Aqui, ó. E vou trabalhando. Até, ó, gastar toda a tinta. Desse lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Essas pétalas aqui, ó, eu já quero deixar um pouquinho mais escuras. Ó. Então, eu já venho com um pouquinho de pincel naquela misturinha. Aqui, eu vou precisar deixar um pouquinho mais claro. E pronto. E continua. Já estamos chegando quase no final da rosa. Ó. Puxo a pétala maior aqui. Trabalho bem, puxando, ó, bem a tinta. E faço a voltinha aqui, ó. Aqui, ó, puxou um pouquinho da tinta da pétala de antes. Então, eu pego a cor que eu usei aqui de base. No caso aqui, foi um pouquinho do rosa escuro. Com púrpura, né? E... É, rosa escuro não, pink, perdão. E passo aqui, ó. Ajeito aqui, ó. Bem certinho. Venho com a minha misturinha na ponta do pincel. Faço a pontinha da pétala aqui, ó. E ajeito, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Venho com um pouquinho. Jogo junto com a minha misturinha. Um pouquinho. Do pink. Eu ia deixar a pétala ali um pouquinho mais escura e acabei nem deixando. Vai ficar todas mais claras mesmo, essa rosa aqui. E pronto, ó. Tá. Agora, todas as pétalas de fora, ó, estão prontas. Eu preciso fazer aquelas pétalas aleatórias aqui no meio da rosa pra preencher bem. Então, ó. Venho com a minha misturinha. Quando a minha mistura ficar quase da cor aqui que tá o cálice da rosa, aí eu jogo um pouquinho da cor mais clara, tá? É, isso a gente vai observando na hora de cortar aqui, ó, as pétalas, ó. A minha misturinha ainda não tá, tá bem, tá aparecendo bem, então eu posso, não preciso colocar mais nada. Jogo uma pétala, venho com um pouquinho mais de tinta, jogo uma outra pétala aqui, ó. E aqui ainda cabe, ó, mais uma pétala. Pego mais um pouquinho da minha misturinha pra me dar uma clareada aqui, ó, nessa pétala. E aqui, ó, uma coisa muito interessante, eu posso, ó, deixar um lado mais claro, tá? Então, o lado que eu for deixar mais claro da minha rosa, eu vou jogar um pouquinho mais de salmão bebê em todas as pétalas, ó, do mesmo lado, pra ficar um pouquinho mais claro, tá? Ó, e aqui, ó, também, ó. Vem com mais um pouquinho. Ó, é, essa rosa aqui, ó, é interessante também, você pode fazer várias pétalas, mas não exagerar, deixa sempre aparecendo aqui um pouquinho o cálice, tá? Aqui, ó, venho com um pouquinho mais de salmão bebê pra dar mais uma clareada aqui, ó, sem deixar o risco, ó, sem deixar a marcação. Então, eu venho aqui, ó, esfumo, sumindo, ó, pra dar profundidade aqui na minha rosa, tá? Ó. Pego uma pincelada do rosa, venho aqui, ó, e dou um piquezinho, ó, em cada pétala. Eu acho que esse detalhezinho aqui ressalta as pétalas, tá? Não é sempre que eu ponho, não, às vezes eu coloco, às vezes não, tá? Ó, e pronto, ó, tá? Aqui, só tô ajeitando, tá feita a nossa rosa. Às vezes, depois que seca, é, dependendo da cor que usa, é preciso retocar, tá? Aí, se eu ver que for necessário o retoque, eu venho e dou uma retocada. Às vezes, não é preciso, tá? Então, ó, o nosso trabalho, ó, a nossa rosa fica dessa maneira. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o meu trabalho. Não terminei ainda, depois eu vou concluir esse trabalho. E vou falar o nome das cores que eu usei, tá? Ó, vai até na outra ponta. É um trabalho bem grande. Esse é demorado, é coisa pra dois, três dias de serviço. Essas duas aqui, ó, foi que a gente pintou juntos, tá? É, essa cesta, ó, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a pintar uma cesta. Lógico, é bem menor do que essa. Mas, a minha maneira de pintar a cesta é desse jeito, ó. Fica bem realista, tá? Eu vou passar as cores pra vocês e vou deixar também na descrição do vídeo as cores que eu usei, tá? Ó, tutti-frutti, rosa-chá, pink. Esse aqui é o pink da True Color, mas na Acrilex é o rosa escuro, tá? É o mesmo tom, rosa escuro. O vinho, o púrpura, o salmão bebê e o rosa pétala, que também é da True Color, tá? Então, foi essas cores que eu usei e eu vou deixar elas na descrição do vídeo. Ó, a diferença que vocês vê nessas rosas, umas mais escuras, outras mais claras, eu só fui variando o jeito de jogar esses tons que eu mostrei pra vocês, tá bom? É, usei essas cores e só fui variando. Em as mais escuras, eu comecei a passar a rosa escuro, é, fiz a parte mais escura com púrpura e vinho, por isso elas ficaram, ó, mais escuras. Depois eu ainda vou dar um retoque nessas rosas, tá? Mas as cores usadas foram essas daqui, ó. Como eu disse, não vai ter risco, porque esse trabalho aqui é um projeto e é pra venda. Já faz tempo que eu faço ele, é, já tem bastante tempo que eu tenho esse projeto, mas é projeto, tá? Então, é disponível só pra venda mesmo, tá? E lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada. Comentem, compartilhem, deixem suas dúvidas, vou deixar o contato também na descrição do vídeo pra quem tiver interesse de adquirir o projeto. Não esqueça de deixar também nos comentários o local de onde que você tá assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou tá mandando um abraço carinhoso aqui do canal pra você. A todos, meu, muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.